Ok, acho que já fica claro por que Open Access, mas vamos falar. Faz dois, três anos, a gente, em Natal, tive que fazer um review article. Então, pensei, preciso de um descanso da oficina. Não vou para a oficina nestes dias feriados. Moro muito perto do centro da cidade. Como a cinquenta metros. Então, fui caminhando a um café, sentei, abri minha computadora e veja isso. Uma coisa que a gente publicou em Science faz uns anos e não vejo o preço. Acho que era 35 dólares. A Geography of Diseases, 34 dólares. Quarterly Review of Biology. Não, sem preço. Wiley, Wall... Tenho mais ou menos medido que no meu campo, 15% da literatura que eu cito é aberto. 85% é assim. Precios vão entre 15 e 40 dólares. Então, por isso. Porque eu tenho que pagar para ter acesso a minha pesquisa. Outra coisa, para as bibliotecas, sim? Desde 86 a 2006, 21 anos. Isto é preço comparado a 86. Então, isto é certo, sim? E isto é, quanto gastam as bibliotecas em revistas. Ok? É dizer, comparado com os pais de 25 anos, é o tríplico. Porque cada biblioteca em cada universidade paga. Agora, vamos imaginar que estamos vendendo água. Sim? Aqui afuera. Ok. Dois reais. Ok? Mas vamos dizer que amanhã eu quero cobrar quatro reais. Ou dez. Não sei o que vai fazer. Por quê? Não sei não. E vai para o outro lado. Mas imagina vender um produto que Danilo não pode deixar de comprar. Esse é o problema para nós. Pode ser. El Cedir é o demônio. Vamos deixar de usar suas revistas. Sim? Vamos fazer assim. É muito difícil. O Cedir tem três mil revistas. Sim? Ou Wiley. Como mil revistas. Mas você pode, de repente, dizer ok, posso sobreviver sem todas as revistas de Oxford ou todas as revistas de El Cedir. Então, é uma situação em que o vendedor de água pode cobrar cem reais. E você vai ficar gastando. Exatamente isso tem que passar. Ok. Vamos falar do processo da ciência. Sim? Vamos ver como é a coisa. A ideia para a pesquisa é que você sai a pegar apoio. Pode ser uma bolsa. Pode ser um apoio de CNPq ou Papeste. de alguma fonte. Sim? Faz a pesquisa. E vamos escrever hoje. Já. Falamos demais disso neste dia. Manda para a revista. Editor recebe. Manda para parceros. No mundo perfecto, o editor diz Sim, Mariana. Vou aceitar o seu trabalho. Ok. Aqui na ciência, às vezes, pagamos page charges. Coisa que a gente é em humanidades. Ok? E fica publicado. O que é isso? Sua universidade paga para ter acesso à subscrição. Ou você ou seus colegas têm que pagar por o acesso. Todos estes pontos, algum científico está doando pensamento. Ok? Você, o editor, parceiros e editor. Isso é é uma inversão forte. Sim? Dinheiro entra de tapesp ou sei nem porquê. Dinheiro Não sei porquê isso. Mas veja. Ah, ok. Isto é tempo do editor e tempo dos parceiros. Que é, efetivamente, dinheiro. Sim? E você paga e os page charges vão para o editorial. E você paga para o acesso e você paga para a subscripção. Ok? Todo isso é pagar. Agora, pensa em várias coisas. as revistas já são todas eletrônicas. Menos e menos em papel. Todo o de typesetting que nos tempos de antes era uma pessoa A, B, B, B. Agora, você faz um processador de palavras. Você manda o manuscrito em formato perfeito para eles. Eles simplesmente arrumam, organizam um pouquinho e já. Então, os costos de publicar têm baixado muito. Mas, estão subindo os costos de publicar para os pesquisadores. Subindo. Nós não estamos vendo nenhum desconto porque publicar é mais barato. Sim? Então, literalmente todo esse dinheiro e pensamento e tempo vai para forrar a carteira de interesses comerciais. Peor ainda, tem estudios que publicar o mesmo artigo com uma empresa comercial contra uma organização sem fins de lucro sai seis vezes mais caro com o interesse comercial. Para eles é mais costoso porque eles pagam técnicos. era coisa de gastar e desperdiciar muito. Último detalhe, já com que tudo esteja eletrônico. Antes, se a biblioteca pagava a subscrição, ficava com a revista. Não importa que cancelava a subscrição. agora você cancela a subscrição você perde todo o passado. Todo. Não tem acesso. Isto para a gente era o mais ofensivo. Sim? Pensem, na academia neste momento, pelo menos nos Estados Unidos, o pressuposto é baixo. A gente tem passado quatro anos sem aumento de salário. E agora, aqui em Brasil, nas universidades federais, estão brigando por isso também. Veja nesta. Companhias, quanto ganham por negócio em linha? Google é o máximo. Chinamobile, Bloomberg. Quem ganha? Quatro quarto lugar Lsevier, Thomson Reuters. Ok? É um negociaço. É uma coisa que eles ganham muito. Têm sustentado 12% de expansão do seu mercado. Cada ano, 30 anos. 12%. Não existe inversão assim de hoje. Ok. Vamos experimentar. Sim? Então, no meu departamento, peguei 10 publicações. Sim? Cada uma de diferentes revistas. Mandei a bibliografia desses 10 artigos a 50 colegas em diferentes lugares do mundo. E simplesmente pedi a cada colega vai para sua oficina e pega o pdf de cada artigo. Isso são várias revistas. Aqui vai o resultado. São dois colegas lograram pegar vez de vez. Dois colegas europeus. Ninguém mais em todo o mundo teve esse acesso. Até meus colegas em outras universidades dos Estados Unidos só ficaram com oito ou nove dos dez. Nenhuma instituição nos Estados Unidos teve sucesso de cento por cento. Agora veja de outra maneira. Por revista isso só de dez. Mas veja que os melhores são de interesses comerciais. e aqui abaixo Pertulogical Society, Melibatna, Botanical Society, Memological Society, esses três são de sociedades. Quem está ganhando e quem está perdendo? Se você liga ao demonio, você tem melhor acesso. Por que? Porque cada universidade está pagando milhões. É dizer, você ou entra no seu sistema ou se perde. Minha opinião, nos hemos vendido. Não vou usar a palavra prostituta, mais ou menos assim. Ok? Literalmente, nosso trabalho está ficando inaccessível para nós, em particular, fora dos Estados Unidos e fora do Rio Europa.